Eu vou fazer um experimento com a XJ6, Armstrong, que é um boneco indestrutível. Será que ele vai tentar tudo? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa porque eu vou fazer um experimento com a XJ6. Isso mesmo, mano, um experimento com a XJ6. Eu já fiz vários experimentos com a minha XJ, que é essa moto aqui, ó. Como que vocês vêm aqui, o XJ6. Já fiz muitas experiências com a minha XJ6. Já coloquei um monte de coisa no escape, já entrei com ela na piscina, tá ligado? E, mano, o XJ6 aí, olha ali, olha o XJ6 aí, tá ligado? E o que eu vou fazer com a XJ, rapaziada? Se liga aqui no que eu tenho aqui hoje pra gente fazer um experimento na XJ. É nada mais, nada menos do que o meu mais novo amigo Armstrong. Que é um boneco indestrutível, mano. Diz a lenda que esse boneco aqui é indestrutível, tá ligado? Olha que loucura. Eita, pega. Uou. Olha lá. Fica todo bugado, mas ele volta ao normal. Ou seja, o Armstrong é indestrutível, né? Armstrong, olha lá. Ah, meu Deus do céu. E, mano, vamos fazer o seguinte? Vamos começar o teste aqui. Vai ser um teste de resistência. Eu quero ver se o boneco é indestrutível mesmo contra a XJ6. Porque o XJão, meu amigo, é bravo. E eu tenho várias ideias em mente aqui também pra gente testar esse boneco. Claro, vou ter que levar a XJ. Vim pra baixo. Porque... Preciso fazer os testes aqui com ela. Não tem sempre, rapaz. Ai, ai, ai. Será que eu consigo dizer? Será, mano? Será? Esse cadarinho de XJ... Eita, pega. Ixi. A lava. Não tem que ser. Não tem que ser. Não quero ver pra subir, hein? Tá ligado? Quero ver pra subir. Tá, ó? A XJ não desce mesmo, mano? O primeiro teste que eu vou fazer aqui vai ser passando por cima do boneco, tá ligado? Ó, pra vocês verem aqui, rapazes. Do jeito que ele é forte, ó. Mano, ele é realmente, mano, tipo, indestrutível, tá ligado? E agora, ó, do jeito que ele volta. Vai ser um bagulho bizarro, mano. Ele volta ao normal, tá ligado? Então, ó, vou colocar ele aqui. E eu vou passar com a XJ em cima dele, mano. Meu Deus do céu. Será que ele vai adiantar? Será? Vamos lá. Ai, ai, ai. Armistro! 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 Era Deus que tá em cima dele. Armistro! E aí? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Armistro! Armistro! Mano! Será que aconteceu aqui, mano? Como será que ele tá? Nosso amigo Armistro. Mano, parece que ele tá normal, tá ligado? Vamos lá, ladinha dele aqui. Não sei se... Ei, vamos lá, ladinha dele aqui. Ele molhou tudo aqui de pneu, tá ligado? Mas ei! Olha o Armistro, rapaziada. O jeito que ele tá, mano. Ele tá inteiro, velho. Eu vou ter que apelar, rapaziada. Eu vou ter que apelar. Mano, aqui, Armistro. Deixa eu colocar aqui. Sentadinho. Só que... Eu tenho uma coisinha aqui pra você. Que é... Essa minha... Airsoft, tá ligado? Será que ele vai aguentar, moleque? Será? Vamos fazer um teste aqui? Vamos ver, Armistro. Vamos ver se você aguenta, Armistro. Olha lá. Moleque. Sabe que ele aguentou? Rapaziada. Eu acho que picotamos... Eu acho que ele foi picotado aqui, hein, mano. Será? Ai, ai, ai. E agora? Vamos ver. Vamos descobrir. Mano, parece que ele tá inteiro, velho. Mas acertou ele sim, mano. Olha lá. Você tá vendo os furinhos? Fez uns furinhos, moleque. Eu tenho um negocinho aqui, que é uma outra Airsoft, mano. Que eu acabei de comprar. E eu quero ver. Ai, moleque doido. Fica aí de boacinha, tá ligado? Que é essa Airsoft aqui, mano. Quero ver se o Armistro vai aguentar, tá ligado? Ah! Tá caindo sozinho o Armistro, mano. Vai lá, rapaziada. Se liga, ó. Hehe. Quero ver se... Será? Esgotou. O que será que fez, hein, rapaziada? O que será que fez nele, mano? Mano, parece que só, tipo, dá uns furinhos, tá ligado? Mas eu acho que a bolinha de Airsoft nem chega a entrar, mano. Porque parece que não tem nada, não. Sabe que vamos fazer um teste de altura. Vamos subir aqui em cima, tá ligado? Vamos subir aqui em cima. Vamos fazer um teste de altura. Vamos fazer um teste de altura aqui, tá ligado? Eu quero ver se ele aguenta mesmo. Ó, aqui de cima, mano. Será? Vai lá, mano. Caramba, velho. Mano, ele tá inteiro ainda. Mas eu tenho um plano pra ele. Vem aqui. Que agora é a hora de nós ir na XJ. Já levou tiro, já caiu lá de cima. Vai fazer o teste nele com o escape da XJ6. Isso mesmo, rapaziada. Com o escape da XJ6. Armstrong, me desculpe, mas eu vou te... Ah, mano. Vou rodar ele aqui, antes de colocar ali. Coitado do Armstrong, né, rapaziada. Olha lá. Ah, bicho, vai sujar tudo o pé. Vai sujar tudo o pé. E, mano... Bicho de mania. Eu acho que ele nem vai caber inteiro ali, não, hein? Vou deixar a cabeça dele pra cá. Olha aqui. Armstrong. Armstrong. Opa. Aí, moleque. Aí, rapaziada. Vamos deixar o Armstrong aqui, ó. Será? Mano. Essa eu quero ver. Pô, acho que é essa aí. Nossa. Cuidado do Armstrong, mano. Ficou tudo preto, velho. Ó, passar isso aqui. Será que é isso mesmo? Isso aí, velho. O que será que é isso? Mano. Olha isso. Acho que o Armstrong não aguentou, mano. Nossa, mano. Olha o que virou dele, velho. Coitado, mano. Rapaziada. Por essa eu não esperava, mano. Abentou com ele. Eita, per... Mano. Olha isso, velho. E o que é esse negócio que tem aqui no meio? O que é esse troço? Vocês sabem o que é? Mano, partiu no meio, velho. Tem um pedaço do Armstrong, tudo no pneu da XJ aqui. Partiu no meio, mano. Partiu no meio. Aí, ó. Algo sobrou. O boneco indestrutível. O boneco indestrutível não é tão indestrutível assim não, viu? Olha aqui, mano. Vixe, mano. Mano, que horror. Rapaziada do céu, mano. Eu não achei que a XJ ia fazer esse regaço todo, não. Olha o pneu aqui, o jeito que ficou. Ali, o pneu. Olha lá. E o bichinho aqui? Já era, fi. Nossa, vai grudar no chão, moleque. Ai, meu Deus do céu, mano. Agora minha mãe vai me matar. Olha lá o que sobrou dele. A parte de cima aqui, ó. A cabeça dele tá inteira ainda, Armstrong. Foi bom, Armstrong. Nossa amizade aí, ó. Mas, mano, você não aguentou a XJ, não, velho. Ó, metade do seu corpo pra cá parece que é o King Dead, velho. Já era o boneco isso aqui, mano. Que que... Ah, 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 ah. Eita pega. Coloca aqui. Ele deu tudo no meu dedo. Meu Deus. Bom, vocês viram, mano, que não sobrou nada do boneco indestrutível. Então, comprovamos aqui hoje que o boneco indestrutível não é indestrutível. A XJ6 é mais forte e ela conseguiu vencer essa briga aí. Bom, deixa nos comentários aí o que que vocês acharam dessa experiência. E se vocês querem que eu trago mais experiências tipo essa, é só deixar nos comentários aí do vídeo que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nóis, valeu e fui! E até a próxima.